MC Leleco pra você, inovei Ela desce, ela rebola, ela empina e faz chata Ela desce, ela rebola, ela empina e faz chata Com uísque e xondom, vem olhando com vontade Quando tu ouvir o grave bater novinha Coloca a mão na grade, bate, bate, bate com a bunda no grave Vem sentando novinha, senta com vontade Senta, senta com vontade Bate, bate com a bunda no grave Vem sentando novinha, senta com vontade Senta, senta com vontade Senta, senta com vontade Vem sentando novinha, senta vai Senta vai Senta vai Esse é o grave do Lilé Sente só o pancadão Vem descendo novinha, empinando o radetão Põe sua mão na grade novinha É a fase 2 agora Vem novinha, vem Bate com a bunda no grave Bate, bate com a bunda no grave Vem sentando novinha, senta com vontade Senta, senta com vontade Senta, senta com vontade Bate, bate com a bunda no grave Bate, bate com a bunda no grave Vem sentando novinha, senta com vontade Senta, senta com vontade Senta, senta com vontade Ela desce, ela rebola, ela empina e faz chata Ela desce, ela rebola, ela empina e faz chata Com uísque e xondom, vem olhando com vontade Quando tu ouvir o grave vai ter novinha Coloca a mão na grade Bate, bate, bate com a bunda no grave Vem sentando novinha, senta com vontade Bate, bate com a bunda no grave Vem sentando novinha, senta com vontade Senta com vontade, vem sentando novinha Senta vai, senta vai, senta vai, senta vai Esse é o grave do Lilé Sente só o pancadão Vem descendo novinha, empinando o radetão Põe sua mão na grade novinha É a fase dois agora Vem novinha, vem, vem Bate, bate com a bunda no grave Vem sentando novinha, senta com vontade Senta com vontade, senta com vontade Bate, bate, bate com a bunda no grave Vem sentando novinha, senta com vontade Senta, senta com vontade Senta, senta com vontade Senta, senta